Balanced Scorecard, ou BSC, porque este assunto está sendo cada vez mais utilizado por vários tipos de negócio e vem fazendo toda a diferença para o sucesso de cada empresa. Por isso, entenda agora neste vídeo o que é Balanced Scorecard, todos os seus benefícios incríveis e como aplicá-lo na sua empresa, e tudo de um jeito bem prático. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva neste canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro o Balanced Scorecard para você, vamos explicar os seguintes pontos. 1. O que é? 2. Seus grandes benefícios? 3. Como funciona? E 4. Como aplicar no seu negócio? Então vamos lá. 1. O que é Balanced Scorecard? Este é um termo em inglês que em tradução literal significa indicadores balanceados de desempenho. É uma metodologia de gestão estratégica que analisa o progresso de um negócio em relação às suas metas e objetivos. Em outras palavras, o Balanced Scorecard, conhecido também como BSC, gerencia o desempenho de uma empresa. E ainda é capaz de analisar isso sob várias perspectivas do negócio como um todo, e não só financeiros e contábeis, como muitas organizações fazem. Ele é muito mais do que isso, buscando sempre o equilíbrio entre os diferentes indicadores de desempenho, otimizando bastante o crescimento de qualquer tipo de negócio. 2. Seus grandes benefícios? Com o Balanced Scorecard, sua empresa terá clareza em relação às metas e objetivos a serem alcançados. E isso é muito importante, já que muitos negócios trabalham sem saber ao certo onde precisam chegar. Logo, é possível realizar um planejamento estratégico muito bem baseado e estruturado. Além disso, o BSC ajuda a criar foco onde realmente importa. Dessa maneira, a empresa terá caminhos claros a serem seguidos e trabalhados. E um dos principais benefícios é que o Balanced Scorecard consegue mensurar muito bem o desempenho da sua empresa, como citamos anteriormente. E dessa maneira, será possível saber de modo assertivo se as coisas estão andando conforme o planejado e ainda realizar possíveis ajustes caso necessário. O ponto a se destacar é que o Balanced Scorecard também facilita a comunicação entre as áreas de uma empresa. Principalmente porque com ele, é possível compartilhar o planejamento geral da empresa com todas as equipes internas, mostrando de forma clara o que precisa ser feito e os resultados ao serem alcançados. Desse modo, haverá mais engajamento por parte dos envolvidos, por estar claro onde a empresa precisa chegar e ainda provocará uma integração entre as áreas da empresa, fazendo com que todos foquem onde realmente precisa e, claro, caminhar para a mesma direção. 3. Como funciona o Balanced Scorecard? Primeiramente, o BSC se baseia nos seguintes pontos. Planejamento estratégico, que define quais são as necessidades e pontos a serem trabalhados pela empresa. Ele é bem importante porque definirá de maneira clara o cenário atual em que o negócio atua e o que precisa ser feito. Se quiser, temos um vídeo bem prático sobre planejamento estratégico. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Objetivo. É o que a empresa precisa alcançar, de acordo com o planejamento estratégico. Será o que direcionará os esforços da sua empresa. Metas. Metas. São as tarefas ou etapas que precisam ser alcançadas para chegar no objetivo final. Quando se tem um objetivo, o ideal é dividir o caminho em metas para facilitar o progresso e garantir que está caminhando para o lugar certo. E temos um vídeo bem legal sobre as metas Smart, que basicamente mostram como definir as metas que realmente importam e valem a pena para a sua empresa. Vale muito a pena assisti-lo. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Indicadores. Estes itens precisam ser definidos previamente para mostrar o desempenho da empresa em relação ao objetivo a ser conquistado, além das metas. Literalmente, se as ações estão conforme planejado ou não. E o plano de ação. Por fim, isto organizará todas as ações a serem trabalhadas na prática, definindo responsáveis, prazos, tarefas, entre outros pontos essenciais para alcançar as metas e objetivos. Indicamos muito utilizar o plano de ação 5W2H, que é bem prático e simples. Por isso, veja o nosso vídeo sobre este assunto para entender bem como ele funciona. Para assisti-lo, é só clicar no botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Como aplicar o Bellascent Scorecard no seu negócio. E para conseguir trabalhar bem o BSC, é preciso entender as quatro perspectivas que têm que ser exploradas, que são financeira, a dos clientes, a de processos internos, e a de aprendizado e crescimento. E serão essas perspectivas que trarão a visão e os contextos exatos do BSC do seu negócio. A perspectiva financeira analisará a parte do dinheiro, ou seja, avaliará quais são os objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo e o seu respectivo desempenho. Como exemplo, podemos citar lucratividade, aumento da receita, retorno sobre investimento, redução de custos, entre outros. Já a perspectiva dos clientes mostrará como está a relação da empresa com os seus consumidores. Entender como está a satisfação deles, experiência de compra, se aumentou o número de clientes novos e como está a participação de mercado são alguns exemplos. No caso da perspectiva dos processos internos, o Balancing Scorecard mostrará quais melhorias precisam ser feitas para melhorar a performance da empresa. Na prática, o ideal é sempre procurar excelência dentro do possível, de maneira responsável. Como exemplo, podemos citar aumento da produtividade, maior agilidade nas trocas de informações, investimento em tecnologia, entre outros. E finalmente, a perspectiva de aprendizado e crescimento, representa o conhecimento e experiência necessários para que a empresa atinja suas metas e objetivos. Ela avalia a satisfação interna dos colaboradores, da sua equipe. Treinamento e implementados, rotatividade de membros da empresa e engajamento interno podem ser citados como exemplos aqui. E para tentar deixar bem claro e prático, o Balancing Scorecard pode ser traduzido em um mapa estratégico, como este que você está vendo agora. Ele é praticamente um quadro, um resumo visual do que o BSC quer trabalhar. De maneira prática, o mais comum é montar uma tabela com 4 perspectivas que falamos aqui. E a partir desta tabela, você pode incluir as informações chaves para cada uma das perspectivas, como os objetivos, metas, indicadores e plano de ação que explicamos anteriormente. Sempre se baseando de acordo com o objetivo e planejamento inicial, combinado? Viu como o Balancing Scorecard é bem prático e pode ser muito útil para o seu negócio? Pode ter certeza que quando bem trabalhado, fará toda a diferença para o sucesso da sua empresa. E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é o Balancing Scorecard? 2. Seus grandes benefícios. 3. Como ele funciona. E 4. Como aplicá-lo no seu negócio. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chaves para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!